E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! O vídeo hoje é frifa, Rosane. É um react hoje. Eu vi o comecinho e eu achei, tipo, sensacional. Sensacional. E você não quis me falar o que que é, agora eu não sei o que que é. Ah, eu vou falar o que pras pessoas? Nada, né? Só beleza, porque eu não sei o que que a gente vai fazer. Pede pra que ela não esqueceu de deixar o like. Não esquece de deixar o like. Fala que eu sou lindo. Eu sou lindo. Bom, vamos lá, Rosane. Tá preparada? Ah, tô, né? Você que tá aí, joga free fire e quer ganhar uma skin do Dino, vai lá no nosso Instagram. A última foto que a gente postou, comenta dois amigos lá, curte a foto, faz eles curtir a foto e seguir a gente. E sexta-feira vai ter o sorteio. Você e os dois amigos que você marcou no comentário, né? Se você for sorteado, ganharão um código da skin do Dino. Se você for sorteado, obviamente. Que? 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 Por que tem uma vaca? Calma, eu não tô entendendo. Eu não te falei que se eu falasse eu ia estragar? Ah, agora eu tô entendendo. O quê? Corno, jogo de gordo. Não, quem é? Era uma vaca, mas ela tem chifre. É, tem chifre, é corno. É novo pet? Gênio! Mano, o que esse cara fez? Ele fez o Alok falar. A vaca dançar. Vamos para a gameplay. É muito bom, mano. Mano, mano. Pra quem tá perguntando, não, isso aqui é muito bom. Chama Black Ghost o canal. Mano, é muito bom essa edição disso, velho. O cara descendo na fúria. Olha o outro, atrasado. Mano, olha o som desse tapão na orelha. Mano, olha isso. É full time edição. Olha o cara, nervosíssimo. Ai, a doze na cara. Nossa. Eita. É, acho que ele morreu naquela hora. Cadê o Pet Vaca? O que será que ele vai? Dar tosse pra nós? O Pet Vaca, eu sei que é a passiva dele. Qual é? Você é sempre o último. Último o quê? A passiva do Pet é fazer você sempre ser o último. Último no quê? Não, antes. A saber das coisas. Deixa o like, deixa o like. Esse cara é bom, hein? Tá jogando solo contra squad. A verdade. É? É nada. Não sei. Não dá pra eu saber. Mano, tudo tem um barulho. Tudo tem um somzinho. Mas é porque o Pet também não fala, né? Mas você vai considerar só que ele tá jogando normal game também, né? Olha a vida dele. Será que tá? Claro que tá, Rosane. É a partida mais inocente que eu já vi na minha vida. É muito engraçado. É muito inocente, mano. O cara bravão ali. Esses caras que jogam no emulador. Que raio de risada é essa, mano? Ah, o outro perdeu de matar agora, hein? É muito sem noção mesmo, essas gameplays. Não faz sentido nenhum. Olha isso! Não faz sentido. Essa não é esse cara que tava te... Desistir de falar. É um bote? Não. Mano. Olha isso, velho. Mano, nada faz sentido. Não faz sentido. Esse é bote? Mano, é muito inocente isso aqui, mano. O que tá acontecendo? Olha, dá espada agora. O migo caiu. Mas não, amigo! Esperem um minuto. Ah, a Clark é uma ótima arma. Todo mundo... Cara, sabe o que? Sabe o que? Quê? Tá comemorando, obviamente. Meu Deus, vai muito bom. Então, pause. Sabe o que parece isso? Memes jogando Free Fire. É isso. São memes jogando Free Fire. Seria exatamente... Parece que um computador com... Um bote com vírus... Um bote com vírus... Tá jogando Free Fire. Isso define esse vídeo totalmente. Porque ele é muito sem sentido. Um bote com vírus. Mano, olha isso! Agora é o clipe dos subs dele, é isso? Sei, eu não. Quê? Quem virou... Viu um ata for Free Fire isso aqui? Tá meio agrado, né? O que tá acontecendo? Ah? Ah! Ai! Ué! Isso aqui é de amigo? É de que é de amigo. Ah, ela é de amigo. Ela é de amigo. Mas bugou? O que tá me assustando não é o personagem ser rosa. Mas olha em cima da montanha. Isso não é visão de hack, não? Parece que tem uma ideia de mano. Não é visão de hack isso aí, não? Isso aí, não. Mano, tá muito bizarço aí. Nossa, com certeza. Eu não sabia que isso era possível. Você sabia? Não. Ah, isso daí aconteceu comigo esses dias aí. É só bug só. Na verdade o jogo... Nossa senhora. Ué, tem mais um vivo. O cara conseguiu perder? O outro cara ganhou. Pera. Pera. Quem ganhou? Ele conseguiu perder, Rosane. Nossa senhora. Mas que game play cansada. O que é isso? Tá afiando a faca na bunda do cara? Na panela? Por que ele morrer? Meu Deus, vai morrer. Meu Deus do céu. O que é isso? Estão jogando no controle total? Isso? Credo, Deus, pai. Ai, ai, ai. Jogador de emulador. Meu Deus do céu. Você vai ver um highlight? Agora é um highlight, mas é um highlight com menos. Se não for um highlight com menos, eu nem quero. Nossa senhora. Mas assim... Ah, mas você tá colocando highlight de normal game. Vamos nós. O que era aquilo? O que era aquilo? É aquele cara que é tóxico do LOL. Ah, tá. Sei que é, sei. Mas o que ele tava fazendo ali, mano? Não croma aqui. Eu não sei lá, velho. Espera um minuto. Eu vou voltar lá. Vou voltar. Matou outro. Eu matou outro. Eu comecei a tirar em um e matou outro. Mas os outros não tava um, né? Não sabia disso, hein? Aeêêêêêêêêêêê. Ele tá ajudando mesmo, fala quanto... Mas o outro que ele matou, ele tava morrindo, e esses dois tavam olhando pra caralho. Eu não tô entendendo nada. Ai, que raiva quando isso acontece, né? Nossa, o maluco até transportou, mano. E agora, cadê ele? É outro, esse? Esse é outro. O que que tá acontecendo? Ah! Será que ele faz isso em live e todo mundo fica acampando ele? Mano, seria o que esse cara faz isso? Oh, oh, oh! O que? Ele tem a panela de ouro! Como? Nossa! Olha esse cara! Espera, você viu? Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Snake? Gente, o vídeo vai terminando por aqui. Gostaram? Querem mais? Não esqueçam de deixar seu like. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Até o vídeo final do vídeo. Não, o que eu acabei de ver aqui. Tchau! O que foi que eu acabei de ver? O que que foi isso? Tchau!